É, tem que mandar o desafio, viu? Que isso, só dragão hoje? Hum, caramba, tá uma infestação de dragão, hein? Impressionante, só os dragãozeiros, rajada. O que que é isso que tá bocejando aí? Isso tá com sono, rapaz? Você é capivar, rapaz? Rajado, o que que você me conta da vida? Diz aí. Diz aí, rajado. Conta pra mim o que te aflinde, garoto. Tá? Quero saber. Tá? Pode jogar, eu tô jogando com todo mundo aqui, ó. Uai, como assim você tá vendo anúncio, talent? Estranho? Não era pra tá ver, né? A Twitch tá mudando a regra dela? Sacrificio de peão temático pra jogar G4. Quem estudou a partida de Karpov e Kostner na dragão sabe do que eu tô falando. A partida é de que ano mesmo? É 1978, eu acho. Não, né? Tô ficando aqui. Lembro a excesso, eu não lembro a data. Quatro aqui temático. Quem já jogou pode entrar na fila de novo? Vamos primeiro terminar a fila aí e de repente a gente vê. Pra poder jogar com todo mundo, né? Gravada é um pouco chata, né? É. É uma peça, né? Tranquilo. Agora sim, esqueci de dar o praio. Não foi na Molina. Tranquilo, tranquilo. Ó, aqui, valeu, valeu, talent. Aqui tem um tema. Olha que tema bacana. De ataque. Nem toma aquele bispo ali, não precisa, entendeu? Esse é o tema típico nessas posições, assim. Agora é esse. E esse. Mestre, quanto de ratinga online você acha que o cara tem que ter pra não fazer muito feio no primeiro torneio presencial? Hum, quanto de ratinga online você acha que o cara tem que ter pra não fazer muito feio no primeiro torneio ex-xadrez? Ah, isso é muito relativo, mano. O cara tem que ter pra não disputar o campeonato mundial, não. Vai lá, joga, relaxa. O resultado que acontecer, ele provavelmente, ele é fruto do seu treinamento, entendeu? Ou falta de treinamento, né? Se a pessoa, tipo assim, não estiver treinando muito, aí provavelmente ela não vai ter um resultado muito bom, né? Mas essa questão de resultado bom e ruim é relativo, né? Às vezes o que é um resultado bom pra um, outra pessoa considera ruim. Então, não sei. Você se preocupa muito com o tipo... O pessoal, às vezes, endelza muito essa questão de hate. Essa questão, tipo assim, ah, eu tenho que ir no campeonato e ganhar todas. Ou eu tenho que fazer bonito, entendeu? Cara, xadrez é o seguinte. Se você vai no campeonato, os pontos que você fizer, eles vão ser proporcionais, geralmente, ao seu treinamento diário. Entende? Ponto final. Se você estiver treinando bem, estiver fazendo, sei lá, aula com alguém, estiver lendo livros de xadrez bons, bons livros de xadrez, estiver com uma prática regular e sadia, partida de 10 minutos, por exemplo, estudando as suas partidas, você vai chegar no campeonato, você vai ter um bom resultado. Agora, se o cara não estudar nada, se o cara ficar só jogando ping na internet o dia inteiro, se o cara não estudar as próprias partidas, não estudar os campeões mundiais, não tiver um treinamento de cálculo frequente, aí, meu irmão, só Deus sabe. Bem, vamos ver essa partida aqui que deu de errado. Mais uma vez, fizeram o erro que eu citei anteriormente, até aqui estava certo. Mas aqui o lance principal é de 6, né? Quando você joga E6, isso eu expliquei ontem, se não me engano, na partida, quem que foi que eu estava jogando? Ontem eu expliquei, aconteceu isso. É a variante queijo suíço, né? Eu não lembro contra quem. Foi contra o Romerito, eu acho. Ontem eu joguei com o Romerito, alguma coisa assim. Eu não sei se foi com o Romerito ou outra pessoa. Você enfraquece muito as casas pretas. Então não foi o Romerito, foi outra pessoa. E aí o problema é que depois fica muito fácil ter eu perambular com as minhas peças nessas casas pretas. Jogadas como cavalo B5 e cavalo D6. Eu fiz o Trivial aqui. Aqui, inclusive, gerou o peão isolado, né? Dubov tem até jogado um sistema parecido com esse, mas... Não é o melhor, viu? Assim, o Dubov pode jogar qualquer coisa, porque ele é o Dubov, né? E não é exatamente essa hora. Joguei CH5, sacrifício temático aí. Alá Karpov e Kochno, hein? Uma das partidas mais bonitas da carreira do Karpov, até. Eu só não lembro o ano. 1978, talvez? Deve ser. Chutei aqui. É... E aí... É muita casa preta, fraca, entendeu? Dificilmente... Ainda caiu o peão isolado também, né? Diga de passagem, né? Tá complicado aqui. Vocês têm que ajeitar essa dragão, olha. A dragão, até onde eu sei, ela não combina com essa jogada. Joga D6 aqui. É o lance mais apropriado aí. Deu? E aí... E aí, Maia com xadrez, é nóis? Agora é o Clever Jr., que é o... Vou jogar a lapinha. E aí, tudo certo, mano? Ó, essa daqui vai virar uma francesa, Rajada. Olha aqui. Rajada. Tudo certo com você? Você tá bem? Como é que tá a sua alimentação? Estão cuidando bem de você? Aqui praticamente perdeu um peão, né? É, Rajada. Ele já olha pensando que vai receber comida. Eu sou mal, né, Rajada? Uma pessoa cruel com você, né? Te iludindo, né? Francesinha, né? Só que com o bispo fora da cadeia, né? E aí, gente... Ah, eu acabei esquecendo de agradecer. Valeu aí, JoãoN13, né? Que foi o que mandou a mensagem, né? Eu posso tomar aqui. Vejo problema. Isso aqui é como se fosse uma francesa que deu super certo pro preto. Aí acabou, né? Depois dessas trocas aqui, vai ter que trocar as ambas. Senão perde uma tordia 1. Aí já era. Molas, no chess.com tem muito caro aqui os engine. Não só no chess.com, na internet em geral, né? Geralmente são pessoas frustradas aí com o próprio nível. Aí elas têm que maquiar algo que elas não alcançam, né? Tipo assim, a pessoa, ela não quer estudar xadrez e quer passar a impressão de que é um super jogador sem ser, né? É apenas uma ilusão, geralmente. Eu acho que na verdade são pessoas que precisam de se tratar, viu? Pessoa trapacear no xadrez. Algum probleminha ela tem. Mas tem... Tem no chess.com, tem no litchass, tem no... Sei lá. Mas geralmente são pegos, viu? Geralmente. Não dura muito, não. Não dura muito, não. Finalzinho de torre bem suave aqui. O que que a Rajat tá prontando aí, Pri? Tchau. 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 Valeu Clever É, aqui deu errado Na ordem aqui É, uma lapim É, esse D5 aqui Geralmente toma, viu E aí, por exemplo, a forma mais Adicional é essa daqui Por exemplo, esse Esse aqui é um setup mais Normalzinho aqui Por aí vai, né Uma lapim com peão isolada Tranquilo É, da forma que você jogou Acabou virando uma Péssima de francesa Misturada com o Karo Kahn, né É um combo Na verdade virou uma Uma francesa sem um bispo de C8 E ainda Esse peão aqui fica muito fraco Em D4, né Ontem eu ganhei uma partida Idêntica a essa Essa ideia Duas eu acho Uma foi contra o A outra eu não lembro Mas uma foi contra o Harry Franklin E aí Acabei entrando pelas casas brancas E tal, né Outro Harry Eu cheguei a fazer uma ideia assim E tal Saiu tudo ali Essa posição Ela é muito confortável Jogar de preto Porque geralmente A gente tá com esse bispo Preso na francesa Normalmente, né Com ele solto E cravando o cavalo Só o simples fato Dessa cravada Existir Uma cravada relativa Que é na dama Já torna esse peão Extremamente vulnerável, né Fica com problemas Defensivos Entendeu? Tchau Bruno Vamos jogar aqui Vamos jogar Os três aqui mais Depois a gente vê Que a gente Tchau Bem, a francesa tem Inúmeras linhas É Se você joga Peão rei Você vai ter que Estudar contra a francesa Não tem como, né Agora Tem várias linhas Assim Bagunçadas A Winauer mesmo É uma variante ali Interessante Você pode jogar Por exemplo E4, E6, D4, D5 Cavalo C3, por exemplo É a linha mais agressiva Que tem na francesa Quem não quiser Tomar um ad Aí na fuça É só virar Inscrito canal Viu Exclamação prime Ou exclamação sub Agora Você tá feliz Com os Hades Na orelha Aí tudo bem Aí tamo de boa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que eu terminei o almoço aqui oficialmente. Minha comida estava top. Nó. Voltou esse cavalo. Interessante, hein? Esperava o outro. Ai, ai. Que belíssima alimentação, Priscila. Estou explotando. Poderia ter tomado, né? Raja, o que você me conta aí da vida? Com essa roupa sua estilosíssima, o que você me conta? Hein, Raja? O que você... Ó, o Bruno aí tá... Uh, só foi elogiar. Pegou o peão aqui, ó. Bruno, Bruno, eu tinha que ter segurado minha língua aí pra... Aí eu ia falar, tava tudo certo. Aí ele entrega o peão lá em B5. Seja um tropeiro. Exatamente, ó. Não ter, né? Só faltava. Não ter, né? Pessoal, aproveitando aí, ó. Exclamação Prime ou Exclamação Sub. As duas formas de virar subscriber do canal aqui. Capitia. Exclamação Prime ou Exclamação Sub. Os comandos aqui. E lembrando sempre, temos no meu Instagram, Roberto J.B. Molina. É só colocar aí, Exclamação Social. Pergunta sobre xadrez todos os dias. Caiu uma peça aqui, né? E aí, GGzaço. Começa a torre ainda. Caiu outra peça. E aí... Valeu, Bruno. Tava indo tudo bem. Até você jogar um B5 aqui, né? Você poderia ter jogado, talvez, bispo D6. Aí depois cavalo D7. E talvez depois o B5. Eu ia, provavelmente, dar uma pressionada com esse par de bispo. Mas sua posição tá sólida aí. Não ia ser fácil invadir o milharão aí.